Olá, boa noite pessoal. Hoje eu demorei um pouquinho para vir trazer alguma coisa aqui para vocês. Eu estava em trabalho espiritual, mas acabou de terminar, coloquei uma roupa aqui e vamos lá. Eu vou ensinar, tá? O pessoal está muito falando, ah, eu vivo fazendo simpatia e eu não estou conseguindo, eu quero meu amor de volta, eu recebo muito isso. E pessoas que falam, Julie, eu não tenho condições de pagar um trabalho. Infelizmente, às vezes simpatia, ela é fraca, tá? Para o que está acontecendo, para o seu caso. Simpatia é aquela magia popular, que ela é mais predestinada ao quê? A coisas assim que estão mais simples de resolver. Eu vou passar para vocês, vamos dizer assim, um trabalho, tá? É claro que não é um trabalho que nem nós, sacerdotes, fazemos, né? Nós ali temos outras artimanhas que usamos juntos, que é passado pelos nossos mentores. Mas esse daí, ele é um pouco mais do que uma simpatia. É um pouquinho mais complicado de se fazer, então se você falar, ó, Julie, eu não consigo, pode chamar eu aqui, né? Chama no 19 991 474730 ou 19 992 5568 e eu faço para você. Presta atenção. Vocês vão precisar de um alguidar ou um prato de barro grande, vão precisar de 7 maçãs, tá? Vermelha. Vão precisar de 14 alianças, tá? Essas alianças, vocês podem até comprar dessas alianças de inox, tá? Tem que ser 14 alianças, de preferência dourada ou até mesmo bijuteria, não tem problema. Vão precisar de canela, mel, tá? Vocês vão também precisar de um coração de galinha, na verdade um não, 7. Um para cada maçã e fita vermelha o suficiente para amarrar, tá? Essas maçãs. Vocês vão pegar a maçã, vão cortá-la, tá? Vai cortar a tampa da maçã. Vai cavar, vai fazer tipo uma panelinha, certo? Vai colocar dentro desse coração o nome da pessoa amada e o seu nome por cima. Enfia dentro do coração de galinha, coloca o coração de galinha ali, tá? Coloca mel, coloca canela, pode ser um pedacinho de canela em pau ou então a canela em pó e coloca as alianças, tampa de novo essa maçã, que é a parte de cima que vocês vão ter cortado e cata e amarra com fita vermelha, tá? Dá um lacinho, amarra. Vocês vão precisar de um pedaço de TNT preto, tá? E vão embrulhar essas maçãs, vai fazer que nem um embrulhinho. E vão amarrar ali o embrulhinho com a fita vermelha. Então, gente, compra bastante fita, porque vai bastante fita. Coloca daí essas trouxinhas que vocês fizeram com as 7 maçãs, coloca elas dentro do alguidar ou então no prato. Vão pegar uma rosa vermelha, vão despetelar ela e vai jogar a pétala por cima, tá? Vão na porta de uma igreja e vão pedir a Maria Padilha, vai acender uma vela vermelha do lado e vai pedir a Maria Padilha que traga seu amor de volta. Ou então, estou com o meu amor, mas ele não assume relacionamento comigo. Vai pedir a Maria Padilha que ele venha assumir esse relacionamento. Pode ser feito pra homossexuais, homem pra mulher, mulher pra homem. Isso é um pouco mais forte do que uma simpatia, tá, gente? É um trabalho. Só que, nem eu falei, não é elaborado como que a gente faz, né? Um bruxo, vamos dizer aí, os trabalhos quando a gente vai fazer pra vocês, eles são muito mais elaborados, tá? Tem reza certa, enfim, tem uma série de coisa. Mas vocês vão acender ali na porta daquela igreja, só que vocês vão levar à noite, tá? Quando essa igreja estiver fechada, vai colocar ali na porta. Lembrando de sempre pedir licença, porque todo lugar tem um morador, tem um dono, tá? Pede licença, peça licença ao dono desse lugar, ao morador desse lugar, pra deixar aqui o meu trabalho pra Maria Padilha. Acende e pede pra Maria Padilha. Ou é pra trazer amor de volta, ou então pra assumir relacionamento. Ah, eu tô namorando e eu quero casar e meu namorado não quer casar. Serve também, tá? Julie, muito complicado. Me chama. Eu faço pra você, tá? Mas assim, quem tiver oportunidade, faça. Faça com fé. E daí vocês vêm me contar. Tá bom, meus amores? Um beijo.